Domingo é dia das mães e o comércio vai funcionar em horário especial nas três maiores cidades da nossa região nesses dias de véspera. Então bora para o telão conferir como fica o atendimento. Olha só, em Aracatuba e em Prudente tem comércio aberto até as 22 horas. Em Rio Preto vai até daqui a pouquinho, até as 8 horas da noite. Amanhã, sábado, o comércio fica aberto das 9 às 18 horas em Aracatuba e em Rio Preto. Em Prudente fecha às 5 horas da tarde. No domingo o comércio vai ficar fechado nas três cidades.